Rony, Dudu, Gabigol, Huck, Arrascaeta, Gerson, Paulinho, Soteudo, Palan Patrick, Matheus Pereira, pode vir quem for, pode vir quem for, não adianta o Atlético sair contratando, a solução do Atlético não está no mercado, a solução do Atlético está dentro do CT do Caju, eu vou explicar isso para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, lembra que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos, vai lá, porque hoje tem final de Liga dos Campeões e eu vou tentar te explicar o porquê sair contratando, não vai adiantar absolutamente nada para o Atlético. Quando você contrata um jogador, vamos pensar na questão conceitual, você vai lá no Palmeiras, Palmeiras, quero levar o Rony, vou pagar pelo Rony, toma aqui a grana, muito obrigado, levei o Rony, Rony vai chegar no Atlético, Rony vai chegar no Atlético, vai entrar ali no lugar do Coelho, por exemplo, vamos combinar, jogar no posicionamento que ele jogava antes de sair para o próprio Palmeiras. Mas, cara, o que que vai mudar, com todo respeito, qual foi a puta jogada que o Coelho fez ontem que o Rony faria muito melhor? Cara, o Atlético hoje é um time principalmente ofensivamente desorganizado, hoje o Atlético é um time ofensivamente incoerente, Então não adianta você sair contratando um jogador, porque esse jogador não vai transformar o Atlético num bom coletivo. Quando o Rony começou a render no Palmeiras? Quando tinha um bom coletivo. Quando a Bel chegou e fez de vários jogadores uma equipe. Quando a Bel chegou e fez de Veiga um bom jogador, porra, Dudu, Rony, papapá, 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 um conjunto. O Atlético não tem esse conjunto. O Matheus Pereira, pra mim, é uma das principais individualidades do futebol brasileiro. O Matheus Pereira evitou que o Cruzeiro brigasse na parte de baixo da tabela, ano passado não evitou. Porque você tem limite pra individualidade. Você tem limite pra um jogador que vai dar conta de solucionar todos os seus problemas. Entende? E qualquer reforço de peso que chegue hoje no Atlético, chega com essa responsabilidade. Porque, de alguma maneira, a avaliação sobre o elenco do Atlético já tá completamente contaminada, como se fosse um elenco ruim. E no final das contas, nunca foi um elenco ruim. Mas o ponto é... O próprio treinador passa uma ideia que a contratação que chegar, a janela que vem aí, vai ser uma janela de solução. Vai ser uma janela de mudança de patamar. O Atlético não precisa, nesse momento, mudar de patamar. O Atlético precisa se organizar no máximo que ele pode entregar. O máximo que o Atlético pode entregar hoje, Ouso eu dizer pra vocês que é um patamar muito capaz de competir. O grande ponto é... O Atlético tá muito distante desse patamar que ele minimamente pode entregar. O Atlético tá muito distante desse patamar que a gente olha pro time e a gente sabe... Esse time pode entregar isso em alguns momentos, até com o próprio técnico Kuka já entregou. Então, se o Kuka quer reforço... Então, se o Kuka quer Rony, quer Dudu, quer Gabigol, quer puta que pariu... O Kuka primeiro precisa organizar a equipe. Porque pra um jogador que passou seis meses em outro clube, vai chegar no meio de temporada, É muito difícil você entrar num corpo coletivo desorganizado. Sem movimentos coordenados, sem saber o que ele vai fazer. Porque qual é a grande recomendação que um Rony, que um Dudu, que um Gabigol teria hoje no Atlético? Movimenta, pisa na área? É muito pequeno. É muito pequeno. A gente tem a profissão de treinador cada vez se sofisticando mais ao ponto de... Cara, as recomendações são outras, as análises são outras, o tipo de orientação é outro. Então, assim, óbvio que eu quero reforços. No Twitter, a mania agora é falar que eu não quero reforços. Óbvio que eu quero reforços. Óbvio que eu acho que um Dudu seria importante, que um Gabigol seria importante, que qualquer reforço de peso contaria a favor do Atlético. Ninguém é maluco pra dizer que não. Mas eu também sou muito coerente de entender que, cara, assim, nenhum time se reforça e muda da água pro vinho se não for organizado. E cobrar organização não pode ser demais pra um treinador protagonista como o Cuca. E por que eu acho que o Cuca é um treinador protagonista? Primeiro, por tudo que ganhou. E segundo, cara, por ser um profissional que o Atlético aposta basicamente todas as fichas no trabalho dele. Um profissional que ganha 800 mil reais, sendo que o maior salário de elenco é 500 mil reais. Então, o mínimo que ele pode ter é um time organizado. O que não vem sendo. Contra o Palmeiras foi? Foi. Contra Danúbio e Zuliano, que é muito mais... Ameliano, é muito mais assustador. Não foi? Não foi. Então não adianta, velho. Não adianta. Não adianta. Se ele não faz uns a pele render, se ele não faz um canóbio render, se ele não faz um coelho render, quando você tem um jogador bom, que é alvo ainda mais fácil de marcação, ele não vai fazer render também. Porque, beleza, chega o Dudu. A gente vai jogar contra o Fortaleza fora de casa. Você acha que o Voivoda vai botar a marcação do jogador aonde? Dos jogadores do time dele aonde? E o time tem plano B? O Atlético é um time que tem plano B? Não tem. A impressão que tem é... Beleza, tem o jogo de transição plano A, o plano B vai ficar chuveirando bola na área. Isso aí ninguém está bem nesse sentido. Ninguém está bem pra jogar dessa forma. Então, cara, acaba sendo um Atlético que hoje ele é refém da falta de organização. E o Atlético é tão refém da falta de organização que compromete até a janela do clube. Que compromete até a maneira como o Atlético pretende reforçar o elenco. Pra vocês entenderem o tamanho do problema que a gente tem que lidar. Ah, Thiago, mas você falou o problema. E a solução? Cara, a solução é o treinador trabalhar, se organizar, mesmo que seja numa estratégia reativa. Como muitos gostam de falar na imprensa, mesmo que seja pra jogar igual o time pequeno, fechadinho lá atrás, saindo rápido. É ter uma identidade e se organizar nessa identidade. Se for pra ser um time reativo, que seja o melhor time reativo do Brasil. Se for pra ter a bola, que saiba o que fazer com a bola. O grande ponto é que o Atlético não se assume o time reativo. Em muitos momentos tem que ocupar o campo de ataque do adversário. Em muitos momentos tem que ser esse jogo mais posicional de ataque contra a defesa. E cara, nesse jogo posicional de ataque contra a defesa, o Atlético em muitos momentos não sabe o que fazer. Porque eu volto a dizer, os jogadores se chocam, não tem zona definida, não tem momento de passe definido. A conexão entre os setores é muito ruim quando não tem o Fernandinho. Até quando tem o Fernandinho, às vezes a situação é ruim. Então, assim, a gente tá num momento que ou a gente arruma a casa ou não adianta ficar recebendo visita, gente. Ou arruma a casa, não adianta ficar recebendo visita. Não adianta mesmo, gente. Mesmo, mesmo, mesmo. Então, assim, o Atlético tem um caminho muito claro. Organiza dentro de casa. Acerta os reforços. Mas não dá pra dar um passo sem pensar no outro. Não dá pra pensar em reforços se não organizar dentro de casa. Porque aí vai fazer um grande investimento e vai expor esse grande investimento a um trabalho ruim. A um trabalho pouco organizado, taticamente. E desculpa, cara. Qualquer pessoa que vier com essa ideia que o trabalho do Cuca não é desorganizado taticamente, pô, eu chamo pra uma conversa aqui, porque eu quero entender aonde tá essa organização. Aonde tá essa organização que eu não vejo. Não vejo movimentos coordenados, não vejo posicionamento definido, não vejo posicionamento... Mentira. Isso aqui eu preciso me corrigir. Não vejo posicionamento definido. Em muitos momentos não vejo posicionamento que potencializa os jogadores. Porque uma parada é você ter o Canob saindo da esquerda pra dentro no movimento natural. Outra parada é você ter o Cuca como esquerda e o Canob por dentro. O movimento, ele fica muito mais previsível. E o meu grande problema é isso. É saber que o Atlético é um time de movimentos previsíveis. É saber que o Atlético é um time de movimentos... Cara, em muitos momentos óbvios, isso me incomoda demais. Valeu, pessoal. Enfim, queria trazer essa ideia pra vocês. Porque no final das contas era um ponto que eu vejo uma esperança sendo destinada pra um lado. Que eu acho que a chance da gente ter retorno da forma que tá acaba sendo muito pequena. Tamo junto a nós.